Tá vendo a setinha ali no canto, lembra? É aqui. Isso. Já. Beleza. Foi? Foi. É isso aí, galera. Beleza? Mais um podcast, um mercado musical. Já vou te pedir de cara o seguinte favor. Galera, a gente tá fazendo com o celular deitado, ok? Pra pegar todo o ângulo. Então, por favor, já vire o seu celular e trave a rotação do seu celular, ok? Hoje, exclusividade aqui, Jônatas Pastórios. Grande parceiraço aqui. Grande luteiro da nossa Curitiba. E do meu outro lado, que tá meio bocado, cheguei, Matias. Matias, nosso fiel escudeiro, está aqui também para ver as suas mensagens. Deixa já seu comentário. Se você curte e quer saber mais sobre luteria. Esse é o nosso tema de hoje. Já deixando aqui a nossa oferta, ok? Nós estamos na semana, né? Final do mês já. Até o final do mês da Black Friday. Black Friday. Isso aí. E se você quer comprar com desconto, acessa já. Loja MercadoMusical.com.br Ali você vai ter ofertas exclusivas até o dia 30, até o final do mês, né? Certinho. Com super desconto, até 25% e com frete grátis, ok? Corre lá. Feito os merchandising e tudo mais. Vamos lá, mano. Como que você tá? Beleza? Beleza? Estamos aqui com o Pastório. A gente chama de Pastório, que o nome do teu ateliê é Pastório, né? Isso. Meu ateliê é Pastório Pufdon Guitars. O Pastório vem do meu sobrenome. Meu nome é Jônatas, meu sobrenome é Pastório. Aí ele vem o... É... Sevelhante ao Pastório Yus, né? O Jaco. É, na hora... Você toca baixo também daquele jeito? Não. Não é tanto. Não, não, não. Mas é um nome forte, né, gente? Pastório. É, nada contra. Tem o Souza no nome, né? Vai ter dinheiro do Souza. O meu tem da Silva. Tem da Silva, é a data. Pastório é mais gourmet, né? É, é mais boutique, né? Então, Pastório, a gente tá aqui hoje pra falar sobre luteria. E se você tem dúvidas, quer fazer perguntas sobre manutenção de instrumentos musicais, fabricação, pintura, importação, brincadeira, sistemas, não, né? Mas, enfim, se tem alguma dúvida sobre instrumentos musicais, manutenção, deixa aqui nos comentários a sua pergunta e a gente vai tentar responder pra você o mais rápido possível. Me diga uma coisa, mano. Quando que você resolveu ser luteira, assim, tipo, do nada? Você chegou, ah, hoje eu vou ser luteiro, eu vi um negócio muito pequeno, assim, já pegava os formão, assim, é, eu vou ser luteiro. Cara, na real, questão essa que você falou de experiência com ferramentas, eu não tinha nada, nunca tive, nunca fui de mexer em ferramentas e tal. Só que, desde pequeno, eu sempre gostei dos instrumentos. Sempre gostei de guitarra, sempre gostei de baixo, mas o meu... Caraca, pluga lá, pluga lá o P2. Ah, não acredito, gente. Home office, estamos aqui, agora vai melhorar o som drásticamente, ok? Aí, melhor, melhor, melhor. Melhor? Melhorou o som? Por favor, deixe seu comentário se melhorou o som. É, simplesmente não tínhamos conectado o microfone no smartphone. Ok, faz parte, tudo certo. Vamos pro que interessa. A gente sabe, pode ouvir. Continue, mano. Ah, então, eu não tinha, né, nenhuma experiência com ferramentas e tal, mas eu sempre gostei dos instrumentos, eu sempre gostava de olhar, eu sempre ia nas lojas e ficava olhando as guitarras nas vitrinhas, cara, eu achava lindo, cara. Mas a minha fita também nunca foi tocar. Tipo, eu nunca fui um cara que pensava, não, eu quero, tipo, tocar. Eu gostava de ver, eu achava bonito, né. Então, aquele negócio, ensino médio, cresci e tal, tocava baixo na igreja, né, fui mais empurrado, né, o baixista, né, porque não tem ninguém, não tinha ninguém pra tocar baixo, né, tipo, ó cara, pega aí, vai embora, vai embora. Daí fui e aprendi e tal. Mas nada, não sou muito virtuoso na música nem nada, mas... Mas sempre gostei dos instrumentos, aí ensino médio e tal, finalzinho do ensino médio, não sabia o que eu ia fazer da vida, sabe, você, pô, vou fazer vestibular pra quê? Não sei, não tinha nem ideia, tava perdido. Aí eu ia fazer engenharia da madeira, cara. Ah, eu lembro desse curso. Nem sei se existe, mas tinha engenharia da madeira, tava bombando, eu lembro que você bombava, a pretensão salarial era 35 mil reais, era uma coisa maravilhosa. Aí eu fui na feira de profissões, né, vi lá a engenharia da madeira e tal, e saindo, cara, da feira, o último stand, assim, eu vi uns moleques sentados, assim, vi um instrumento cabuloso, assim, feito de tatu, cara, né, nem pode, né, na roga. Os caras tudo é legal, assim, quase pegaram a capivara do Mariguia ali pra... Na época era de gol, mas agora, enfim, né, era o que tinha. Aí, olhei assim, cara, o que é isso aí que vocês estão fazendo? Ah, isso aqui é loteria, pá, pesado, assim. Sério, mas o que que faz? Ah, construção de instrumentos, meu, meu, é isso que eu vou fazer, né. É isso que eu quero, meu. É isso que eu quero, meu. Aí eu entrei no curso, fiz vestibular e... Entrei, né, não, não. E desde então, só mexendo com... Com o Luthier. Que legal, cara. A galera perguntou uma coisa do áudio, falou, melhorou? Falou que melhorou. Ok, ok, então tá tudo certo. Então é isso aí, galera. Que massa, cara. É, porque assim, é uma curiosidade, né, porque assim, a loteria pra gente que toca e tal, é... Pira só um pouquinho o ventilador, só pra... É uma coisa que, assim, geralmente a gente tinha aquela questão, assim, né, de tipo, a quem que conserta o instrumento, né? Sempre eu... Era um tiozinho distante, assim, né, aquele velhinho ali, como se fosse quase um alfaiate, né? E eu lembro que eu tava na... Já trabalhava em lojas de instrumentos quando o pessoal falou assim, Ah, vai ter um curso, a Federal vai fazer um curso de Luthieria, né? E daí a gente falou, cara, que demais, né? Vai ser... Vai ser demais, vai ser diferente, né? Existem outras faculdades que dão esse curso de Luthieria, não? Não, no Brasil não tem nenhuma, né? Se eu não me engano, existem três ou quatro fora, né, do Brasil, em outros países. Mas aqui, no Brasil só... Aqui é superior, com ensino superior somente aqui na Federal. Que legal. É a única. Eu sou da segunda turma, né? Só tinha aquela turma aqui, que eu vi no estande, era a primeira. Eles são os pioneiros, né? E eu sou da segunda turma, então eu entrei no curso, era bem recente. Então, quando eu entrei, questão de estrutura ainda era pequena, né? A questão do espaço, enfim, maquinário. Então, a gente sofreu um pouco nessa parte da minha turma e tal. Depois foi se estruturando. Hoje, se você for lá, cara, tem tudo. É lindo, assim, de ver, cara. Ferramentas, madeiras, sobrança, tal. Nossa, tudo. Os professores são todos daqui de Curitiba ou vem gente de fora pra dar aula? Cara, cara, na minha época eram todos daqui, né? Era o Rodrigo, que era o professor de instrumentos sólidos. Eu uso das guitarras e baixos. Tinha o Leandro Mombá, dos arcos, né? Violino. O Igor, Igor For Me, que ele faz arcos, arcos pra violino, pra cello, enfim, né? Tem do Tchê pra arco. Não sei se eu sabia, mas tem. Eu imagino, né? Porque o arco também tem muita gente que compra somente o arco, né? Tem um instrumento e investe no arco também, né? Isso, isso, isso. Tem, tem. E é uma ciência, cara. Uma ciência. É, eu nunca parei pra pesquisar, mas deve ser, porque, por exemplo, que é crina, tem outros que falam que é crina sintética, crinica, 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 crina animal, né? Enfim, tem todos, imagina, pô, é um negócio fantástico, né, galera? É, fantástico. A gente, a gente no curso, né, quando eu fiz, a gente construiu um arco, né? A gente construía. Cara, só pra você ir lá comprar madeira pra construir o arco, a gente ia lá com um aparelho, o professor, ele tinha um aparelho, ele media as frequências que a onda sonora demorava pra chegar do outro lado da madeira, e ele via aí se aquela madeira ia ser adequada pra construir o arco, tipo, um bagulho muito louco, assim, bem, bem da lá. Bem científico, mesmo. Bem, bem, da isso. Aí a gente escolhia, assim, ele escolhia, no caso, ensinando. E aquele furo que vai no meio do arco lá, que lá é feito uma broca gigante, assim, ué? Cara, é, eu não sei porque eu nem cheguei a terminar aquele meu arco lá, na época da faculdade, né? A gente teve uma base, né? É que, assim, na faculdade, são três anos, três anos de faculdade ali na, aqui na federal. É, tem muita, é, teórica, né? Muita coisa teórica, história, enfim, né? Várias coisas. E construção, era somente dois dias na semana que a gente tinha, né? O primeiro instrumento que a gente entra pra fazer, na minha época, era um violão. Hoje, acho que é um cavaquinho. É um cavaquinho. Então, eles reduziram, né, pra ficar um pouco mais tranquilo pra fazer, porque o violão é muito grande, você iniciando pra fazer um violão de cara não é fácil, né? É, aí depois, a partir do segundo ano, você escolhe qual que você quer, a área que você quer entrar, porque não tem como abraçar tudo, senão fica um curso de dez anos, você vai ficar ali pra você. É muita coisa. Isso. Aí eu escolhi pras guitarras, né? Então, viram uma especialidade, assim, então. Você tem que escolher, ou você vai pros acústicos, né, ou continua no violão, né, ou cavaco, enfim. Ou vai pros sólidos. Guitarra, baixo, ou de arco, violino, né? Então, eu fui pras guitarras, que era um instrumento que eu já me identificava, assim, que eu achava, sempre tive o sonho de construir e mexer, né? Que massa. E o vestibular é normal, como se fosse campeão de outro curso. Normal, normal. Matemática, física, e vai embora. Isso. Massa pra caramba. Matias, temos alguma pergunta aí dos nossos internatos ao vivo? Então, temos comentários aqui, ó. O Dave AGH, Pastório, é um dos melhores luteires em Curitiba. Opa, com certeza. Obrigado, cara. A Sabrina... Ih, esse sobrenome aqui tá difícil. Esse luteiro é top. Inovação, Mab. Pastório, é um profissional de altíssimo gabarito e confiança. Abração. Meu Deus do céu. Moacir Baia. Só gente fera aí. Olha aqui, ó. Opa, e aqui, ó. E o Inovação, Mab. Mab. Essa guitarra do Pastório é top, esperando pela rifa. Isso aí, gente. Pra você que não sabe, depois a gente vai mostrar com mais detalhes. Essa guitarra aqui, que tá aqui no fundo, vocês vão conseguir ver bem por aí. Essa guitarra foi feita por ele, tá? Tem um nome essa guitarra? Você deu um nome? Não, cara. O futuro dono dela que vai dar um nome pra ela. Então, é isso aí, galera. Você tá com certidão de nascimento dela em branco. Em branco. Você pode adotar essa guitarra e botar o nome nela. É, que geralmente o pessoal coloca o modelo, né? Tipo, AX31, enfim. Mas ela não tem. Essa guitarra, eu construí ela por conta, né? Tipo, ela... Eu me baseei em alguns fabricantes, né? Principalmente esse estilo que eu gosto bastante da Kisium, né? Que é esse corte lateral aqui, que sobe lá pro chifre esquerdo ali. Que dá essa cara diferente, né? Mas a base dela mesmo, a base dela chega a ser uma extrato. Só que é uma super extrato. Todo mundo começa a dar extrato. Dá extrato! Até pra virar a Les Paul, como é uma brincadeira. Brincadeira essa parte, né? Cara, que massa. E depois que você... Você terminou certinho em três anos ou teve que... Não, terminei, terminei. Terminei. Quase, cara, quase. Como que é a DP da uma loteria? Quebrou o braço do instrumento, mais dois anos. É, cara, cara, não... Tipo... Não é fácil, assim, tipo... Na época que a gente fez o primeiro violão, como a gente não tinha noção nenhuma, eu não tinha noção, a maioria lá não tinha essa noção, não foi fácil de fazer. Então, o meu violão, o primeiro que eu fiz, o bicho é feio, cara. Feio. O bicho é feio. Hoje a gente vê... Cara, que violão feio, cara. É, ele tá lá, eu tenho guardado aí. Ninguém vê. Só eu vejo. Aí, assim, eu lembro que na época o professor olhou assim pro meu violão, assim, um olhou pro outro, assim, tipo... E aí? Passamos esse moleque? Não, não dá uma chance. Vai pro conselho, tutelar. Vai pro conselho. Vai pro conselho, né? Passou na média, assim, tipo... Mas, tipo, não era só eu. Uma galera, tipo... Teve uns que não passaram, assim. Teve uns que foram mais feios que o meu. Aí não passou. Daí a galera reprovou e tal. Mas aí, graças a Deus, eu passei e fui... Continuei. Daí eu fui pras guitarras. Primeira guitarra... É uma JS, da Ibanez, né? A do... Do Satriani. Venha também, que eu fiz, né? Tipo... Passa, né? Passa, né? É, daquele jeito, né? Mas você conseguiu vender essas guitarras? Não, não, não. Essas guitarras não... Estão tudo guardadas lá? Não, estão desmontadas. Estão lá no meu ateliê guardadinha. Mas eu já desmontei e tal. É que... A gente vai, aquele ano, né? Uma visão crítica, né? Com o passar do tempo, né? A gente vai amadurecendo, né? Na época que eu fiz o primeiro instrumento, eu fui tipo... Pô, da hora, cara! Olha que bonito, velho! Nossa! O professor falou... Não, eu falei... Vai mostrar pros pais? É, que legal! Parabéns! Parabéns! A mãe falando pro pai, você vai morrer de foda. Não tem que sustentar, não tem jeito. Beleza, terminei essa. A segunda guitarra é uma Les Paul. A segunda guitarra é uma Les Paul, porque eu considero uma das guitarras mais difíceis de fazer. Fiz a Les Paul e também, mesmo esquema. Terminei ela, linda. Pô, nossa! Ficou bonita essa guitarra, hein, cara? Depois que eu montei ela... Cara, a gente foi pro teste lá, né? Todo final do semestre, o professor avalia e vai um músico avaliar. Pra ele tocar teu instrumento e dizer, cara, o instrumento é da hora de tocar, curtir o som, curtir a pegada. Apesar de ser um negócio meio pessoal, né? Mas é bom... Sempre vai um músico pra avaliar. O cara pegou minha guitarra, velho. O cara acabou com a minha guitarra. Tipo, essa guitarra é muito ruim. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Não, isso aqui não tá legal. E eu fiquei ponto, cara. Fiquei ponto. Cara, o cara tá falando mal na minha guitarra. Como assim, minha guitarra tá muito boa. Olha os caos aqui, cara. Cara, do céu. Aí o professor deu uma puxão de orelha na gente que foi sinistro. E eu tive que fazer outra Les Paul. Eu não reprovei de ano, mas eu tive que fazer outra. Tive que entregar duas aí. Já era corrido de entregar uma guitarra em cada semestre. Que é uma guitarra por semestre. Aí eu tive que fazer duas. Ele falou, vou passar você. Mas você vai ter que me entregar outra Les Paul mais o do semestre que você vai ter que fazer que era um baixo interiço. Digo, beleza? Tive que ralar mesmo pra poder passar. Aí eu ralei. Aí tipo, a gente... Esse tipo de coisa, né? É o que faz a gente amadurecer, né? No negócio. É, as críticas. Se todo mundo passar a mão na tua cabeça, você nunca ralei. Exato, porque... Pra mim tava bom. Mas tipo, pro cara que já manja, o cara, cara, não tá bom, cara. Você tem que melhorar. E tipo, por mais que... Na época doeu pra caramba. Tipo, eu fiquei chateadão. Porque, pô, é um instrumento que você fica horas ali dedicando o teu tempo. E você vai melhorando tua técnica, né? Mas aí tipo, você, cara, você tem que melhorar mais. Em média, assim, sei lá, vamos fazer uma guitarra tradicionalzinha. Estratinha e tal. Quanto tempo mais ou menos leva? Então, cara... É um produto totalmente artesanal, né? Praticamente. Isso, isso. É o handmade, né? Que faz assim, né? Eu faço tudo ali no ateliê. Eu ainda não fiz nenhuma guitarra com o maquinário mais pesado, né? A questão de CNC, que faz os cortes automáticos e tal. Né? É... Assim, é difícil dizer, porque hoje eu trabalho muito com a manutenção, né? Então... Mas se eu for pegar pra fazer ela direto, cara, uns... 30 dias dá pra pegar uma guitarra assim. Até antes, até antes. Guitarra boa, guitarra bem feita. É, só que daí eu faço tudo, né? Na... A mão ali mesmo. Essa guitarra eu fiz toda no ateliê, né? É, essa... Essa coisa do feito à mão é... É muito diferente, assim, né, cara? É uma coisa... É... Única, assim, né? Quando você manda fazer um instrumento, a gente já conheceu vários, vários instrumentos handmade, né? É uma coisa, se você olha, assim, um padrão de acabamento, assim, é uma coisa fantástica, assim, né? É... Pena que às vezes não há tanta valorização, né? Porque você tem que conhecer... Também tem que conhecer as pessoas que entendem o valor dessa peça, né? Sim, sim. É que tem... Tem um valor daí, né? A questão da mão de obra, né? Sim, não... É outra pegada. Hora de trabalho que você fica ensinando o instrumento. É nítido. Quando você pega uma guitarra e gosta aqui feito... Né? Cara, é... Pra quem conhece instrumentos musicais, gente, cara, é tudo. Desde a pintura até a qualidade do traste elétrica, é o outro mundo. Não tem jeito. Né? O dia que você puder ter a oportunidade de comprar o instrumento handmade, tocar no instrumento feito à mão, ainda mais feito pelo Pastore, você vai ver que é fantástico. Não, realmente não é gabar, não, mas é assim, é top mesmo. Instrumento feito à mão, assim, gente, é outro... Um outro nível, assim, de qualidade. E, Matias, temos alguma pergunta? Não, na verdade, perguntas não temos aqui. Temos comentários aqui, ó. A Júlia Fogagnoli. A Júlia... Esse é meu luthier, minha viola só com ele. Ô, responsabilidade, hein? A Júlia, a Júlia, a Júlia, ela... A Júlia, ela tem uma viola da Rosine, ela foi no... No The Voice, The Voice Kids. Ah, e daí se regulou pra... Ela tocou a viola ao vivo lá? Não, ela chegou a tocar a viola, ela só cantou. Mas ela toca a viola pra caramba, cara. Um abraço pra Júlia. Olha, Júlia. Vamos fazer um podcast com a Júlia, né? Contando toda essa história também. Ela é bem novinha, mas... Que legal. Ela toca viola pra caramba. Que legal. Massa, cara. E quanto tempo você já tá com o teu ateliê ali? Cara, fazem... Dez anos já vai fazer agora, no que vem. Dez anos. Que legal. No ateliê. Sempre, sempre trabalhando com isso. Às vezes a galera... Ah, mas você faz outra coisa? Né? Ah, mas é a nossa vida, né? Tá, mas você ganha dinheiro como? Com música? É. É. É paixão, gente. É paixão. Quem fala assim, eu vou viver de música, seja qualquer área da música, é paixão. Se você entrar e falar, eu vou ganhar dinheiro, vou ser o próximo Zezé de Camargo, não. Não se luta. Você vai ralar pra caramba, mas é paixão, né? Não adianta. É. Eu acredito que vai nessa... É. Vai... Vai nessa... Vai nessa onda, assim. Galera, se você não ouviu um pouco do áudio no começo, porque a gente tava sem o microfone ligado, agora já está ligado, nós temos a nossa promoção ali, Black Friday, no nosso site. Então, entra lá, aproveita, Black Friday da loja Mercado Musical, até o final do mês, com produtos até 25% de desconto, ok? E deixa a sua pergunta aqui na live, ok? Se tiver alguma pergunta sobre luteria, esse vídeo vai estar disponível depois no nosso próprio Instagram, vai estar disponível lá, e também a gente vai subir depois no YouTube, assim você pode rever essa live e compartilhá-la, ok? E pra mais, segue a gente aqui no Instagram e no YouTube lá também. Cara, queria fazer umas perguntas mais técnicas, assim, de repente, pra tirar uma dúvida da galera, porque, assim, a gente tem oficina básica aqui, né, gente? Existe... Olha os... Olha os... Olha os... Os B.O., né? As perguntas difíceis, né? Então, porque a gente faz, a gente tem a luteria aqui da loja, porque a gente chama luteria básica, a básica do básico. O que que é? Trocar o óleo e o freio, né? Então, a gente mexe ali e regula, porque também... Troca o filtro. Porque a gente é uma loja especializada em usados, tem muita coisa que a gente tem que fazer. Mas, quando pega as coisas cabrosas, é o pastório que faz, enfim. Não tem jeito, a gente precisa de um profissional mesmo. Cara, o que mais aparece pra gente aqui é o seguinte, nut ou rastilho de osso e plástico. Cara, isso é mito? Isso é verdade? A gente sempre trocou e a gente percebeu que dá uma diferença. Mas você, tecnicamente, há uma diferença significativa, assim, você trocar as peças de plástico por osso? Eu considero que sim, cara. Nos resultados que a gente vê na prática, né? O osso, por ser um material mais denso, ele acaba melhorando em questão a vibração da corda, enfim, né? Então, melhora sim. Melhora. Melhora. Sempre é melhor. Fora que o plástico, ele resseca, ele resseca, ele fica quebradiço, né? Tem uns plásticos, tem uns que estão um pouquinho melhores, um pouquinho mais de qualidade. Aí você pega alguns, cara, que eles são vazados, assim, cara. Eu já peguei um, mas é horrível, né? É ruim. Não passa nada, porque é o contato, né? É o contato daquela peça com a madeira que transmite a onda, né? Aí você pega, cara, pega instrumento aí, que é só o oco, assim, né? Só pra passar as cortes. Quando você tira, tá tudo o oco, né? Principalmente o rastilho, cara. Eu considero que é o que vai na onda, né? Então, no cavalete, né? Então, entre o rastilho e o nante, prioridade, vamos dizer, se puder trocar pelo menos o rastilho... Eu quero trocar só um. Qual que eu troco? Troca pestando ali ou troca o rastilho? Eu diria pra trocar o rastilho. Porque eu que tá em contato com o tampo, com o cavalete ali, então tem uma responsabilidade ainda maior, né? Do que a minha questão, a vibração de corda, enfim. E a questão do captador também? A questão do elétrico? No do piezo? Isso. Cara, melhora também, né? Porque é um material mais rígido, pode melhorar em questão o contato também, né? Mas ali é questão também do ajuste. Não é só você pegar e jogar ali e pronto, né? Sempre é bom você levar no gutier pra você ter o contato correto com o piezo. Porque às vezes você pode só colocar e não ter um ajuste correto do osso e você acaba batendo perda de ganho em alguma corda, né? Você vê ali que a camisinha tá ok, assim, tá mais ou menos, a sol lá em cima. Então, sempre é bom ter esse ajuste, né? É, galera. Não vai sair pegando e lixando, cortando com o alicate da mãe lá, não. Não dá, não. Tem uns rastilhos, né? Os rastilhos que vêm dessa altura aqui. Algo que tem que lixar, mas tem que saber lixar. Até pra lixar uma pecinha no violão, tem que saber, gente. Um conselho que eu sempre dou pra galera, principalmente a galera que tem Takamine. A galera tem Takamine. A Takamine, ela tem um sistema de captação piezo que ele é um slot. Ele é uma cavidade, né? Que o piezo fica dentro dele. E assim... E o rastilho é encaixado dentro. E ele tem os dentes. Ele é todo dentado, assim. Às vezes a galera, por conceito de, ah, vamos lixar pra baixar. E o cara vai e lixa aqueles dentes. Aí já era. Não pega mais. Não pega mais. E é caro. É caro. É caro hoje. Gente, já aconteceu. Já peguei um Takamine pra trocar. Estava negociando. É caro. Tá, gente? É... Captador original. Cara, e captador original é uma paulada. É caro. Então não mexa. Não mexa num Takamine. Você tem um Takamine, traga o piscina especializado do Pastórios. Ele vai deixar top pra vocês, mas não mexa. Não mexa. É, o violão já é caro. O rastilho é caro. É, não vale. A manutenção vai ser mais barata. A manutenção sai mais barata do que trocar o pré. A manutenção com o tio vai ser mais barata do que trocar tu. Cara, outra coisa que a galera sempre pergunta, assim, ah, minha guitarra tá roncando demais, tá com muito ruído, tal, não sei o que lá. Geralmente, ou guitarras mais simples, ou guitarras só com single, tal. Esse lance da blindagem, assim, realmente ela muda muito o som da guitarra? Você faz uma blindagem decente, tal? Cara, melhora bastante, melhora bastante. Em questão ao single, né? O single já tem ruído natural. Ele tem esse ruído. O zumbucker quase nada, alguns tem ainda ruído, depende da qualidade do zumbucker também. Mas o single ele tem. A blindagem, ela vem pra auxiliar em questão do aterramento da guitarra no geral. Então, ajuda a reduzir o ruído, sim. Você deixa toda a parte elétrica no mesmo campo, digamos, numa continuidade ali de corrente, né? No terra. Então, ele auxilia, sim. Quando você faz aquela gaiola, a gente fala, ela auxilia a cair o ruído, sim. E existe uma diferença entre fazer de cobre ou de prata? Cara, a condutividade... Tem, né? Tem gente que prefere usar cobre, tem gente que prefere usar o de alumínio, tem gente que usa tinta condutiva, né? Então, tem essa discussão ainda, né? Questão à condutividade. De alumínio e de cobre é a mesma, né? Eles conduzem iguais. Você usando uma fita de qualidade, né? Você não pode pegar lá uma fita de, sei lá, tem os outros caros em telha lá. Pra cobre a comida? É, é. O cara pega uma armita lá e usa pra... Não, eu já peguei, cara. Já peguei. De marmita? Não, tipo... Tá, né? Cara, eu não sei. Pouco de arroz, não. Era papel alumínio, cara. O cara pegou papel frango, assim. O cara jogou frango de domingo, o cara lavou, assim. Acho que foi piada da guitarra aqui. Colocou, cara. O negócio do solto, sim. Isso, pode dar curta. Pode dar curta. Aí a guitarra grita, né? De ruído. E o cara, não, essa imagem não serviu. Quase 98 ali, já. Mas, assim, a condutividade é a mesma. Aí tem a fita condutiva, né? A fita condutiva, ela tem a vantagem porque ela fica uniforme. Ela fica numa folha só porque a... Você usando a fita de cobre ou de alumínio, você coloca as folhas, né? Aí você tem que ir emendando, né? Se você não usa uma de qualidade, ele acaba cortando. Se você não fizer direitinho, ele acaba cortando de uma fita pra outra. Pode acontecer. Por isso tem que fazer testes, enfim. A bunda da tinta que você passa, ela fica no sistema só. O que eu já vi é que a tinta pode acabar perdendo um pouco de condutividade com o passar do tempo. As tintas que eu já vi. Mas também depende. Hoje tem tintas excelentes, né? O que você usa. Mas eu ainda prefiro usar a de alumínio. Eu gosto de usar a de alumínio porque a de cobre, ela pode oxidar. Você abre a cavidade dela, assim, depois de um tempo. Se você... Se alguém mexe, mete a mão lá, passa um pouquinho de, enfim, sujeira. Aí você abre, ela tá um pouco desverdeada, assim, meio feia, sabe? Entendi. Porque nos testes que eu já fiz não perdi a condutividade. Mas ela vai ficando feia. Mas ao longo do tempo pode... Vai ficando meio feia. Pode deteriorar. Então eu prefiro a de alumínio porque ela não oxida. Mas todas são muito boas. E existe, tipo, blindagem pra violão também? Não. Tecnicamente é mais pra guitarra mesmo e baixo. Produto com captador elétrico. Isso. O que eu já fiz foi aterrar corda. Entendi. De violão. Porque... Pra tentar melhorar a questão de ruído. Tem press que tem aquele ruído. E como não tem o aterramento com a mão igual uma guitarra, que a ponte é de metal, que, né, o violão ali, o cavalete é de madeira, a pessoa vai e fica lá, putz, cara, esse ruído tá me incomodando, né? Daí a gente... O que eu já fiz pra tentar solucionar o problema é aterrar as cordas por baixo e fazer o sistema do aterramento no jack pra quando a pessoa colocar a mão nas cordas, aterrar aquele aterramento que você... ajuda. Ajuda, né? Então, é. A gente dá um jeito. Daí você também compra uma mesa digital com gate, faz alto o filtro, bota o teclico de som e o violão tem que ser no mínimo um tailor, tá? Não vem com... Que massa. Matias, perguntas? Galera, tá... O áudio tá bom? A imagem tá boa? Por favor, comentem aí. A gente tá aqui fazendo essa live, esse nosso segundo episódio do Mercado Musical Podcast falando hoje sobre lutieria. Estamos aqui com o Jonatas Pastórios, lutier aqui formado pela Universidade Federal do Paraná, falando sobre esse tema tão polêmico, né? Cheio de dúvidas, tá? Tentando tirar algumas dúvidas aqui da galera. Não, ainda não... Não temos perguntas, né? Então, beleza. Então, vamos tocando, vamos seguindo os barcos. Cara, tem uma pergunta que a galera sempre faz, assim, a gente vai tentando orientar aqui, mas eu queria ouvir do profissional, né? Cara, pode sair trocando numeração de corda, assim? Ah, vou meter um 0, 12, sem... do nada, assim, sem saber nada. Não. Quais que são os riscos de você trocar uma corda sem saber a tensão do que aquele violão aguenta? Cara, a primeira coisa que vai acontecer é o braço empenar, né? O braço, ele vai... ele tá ajustado pra uma tensão. Só pra quem não sabe o que é empenar um instrumento. Empenar. Empenar seria o braço ficar torto. Torto. O braço, ele tem que ficar reto. Isso é um braço retinho, né? Quando você acaba colocando a corda no violão, ele tem a tendência de fazer isso, né? Que é uma tensão que acaba fazendo uma barriga no braço do instrumento. Aí, ele fica desconfortável, fica duro de tocar, né? Pode ficar desafinando, né? Ficar mentindo, mentiroso, né? Instrumento que não bate oitava, enfim. Então, ele empena. Se você pega... Então, o instrumento tá... digamos, tá reto, né? Ele tá com o braço ajustado pra uma tensão de corda 0,10, digamos. E você, cara, vou pôr uma 0,12. É uma tensão muito mais pesada, né? A tendência é que aquele braço empenhe, porque ele vai ficar com um peso maior, né? De tensão sobre ele. Então, não. Não fique trocando... Uma questão é o... o braço e outra questão é a estrutura do violão também, né? Não é todo violão que você pode jogar 0,12, 0,13, né? Tem instrumento que... Principalmente os mais... os mais... os mais em conta, né? Os mais baratinhos, assim. Os mais são pulares, assim. São feitos pra... É, cara. Eles sofrem. Eles sofrem. A gente pega, né? Instrumentos mais simples que... o cara coloca uma corda muito pesada, 12, 13, que a gente vê já o tampo abaulando. O tampo começa a empenar, fazer uma barriga. O cavalete começa a soltar, né? Então tem que... São várias coisas. É bom sempre analisar antes. Você vê a estrutura interna do violão, como é que ele é, né? Se ele tem os reforços adequados pra receber uma corda mais pesada do que você sair presente e sair trocando, assim, na loucura. Pode... Pode aguentar, pode não aguentar. É sempre bom dar uma olhada. Entendi. É isso aí, galera. E em questão de timbre, assim, entre o... Por exemplo, a galera fala no 0,9, 0,10, 0,11, 0,12... Vamos dizer que o instrumento aguenta, guitarra ou violão e tal. Tecnicamente, pra galera entender, assim, qual que é a diferença de som, assim, de uma 0,8 pra uma 0,12, assim? É, a 0,8, tipo, zero cordas mais finas, elas têm um som mais agudo, mais brilhante, né? Mais estridente. Só que ela tem a vantagem da tocabilidade. É uma corda mais mais sempre pra você tocar. O músico, o cara, o cara toca... Quer ter uma guitarra mais fácil pra dar band, né? Principalmente os bands, né? O cara já joga uma 0,9, 0,8, né? Aí, se você quer um instrumento com mais peso, né? Com um grave mais acentuado, né? E tal. Sem aquele agudo mais... Mais forte, digamos assim. Joga uma 0,12, 0,11. Eu gosto de usar bastante 0,11 em violão. Pelo menos a 0,11. 0,9... É bem pra quem tá... Eu recomendo pra quem tá começando, assim, bem no começo. Tipo, cara, sinto muita dificuldade, muita dor no dedo, né? Mas eu não quero parar. Tem gente que para, né? Porque, pô, tô sentindo dor no dedo, vou largar esse negócio, não quero mais tocar. Ficar sofrendo, né? Então, cara, joga uma 0,9, 0,10. Bem reguladinho. Isso, bem reguladinho, né? Bem... Deixar o mais confortável possível. Aí, pra não judiar tanto a pessoa conseguir estudar, né? E ficar mais... Quem já toca mais, aí já... 11, 12, tranquilo. É, os professores de música que digam, né? Que a gente já conheceu de gente, ah, não tô conseguindo tocar instrumento, não. Você vai pegar o instrumento do cara, passa dois dedos debaixo das cordas, aí não vai tocar mesmo, né, gente? Não. É um negócio difícil. Instrumento tem que tá... A corda tem que tá baixinha, próximo ao strass, muito bem regulado. Você não precisa sofrer pra tocar. Se você estiver sofrendo pra tocar o seu instrumento, seu violão, sua guitarra, leva lá no pastório, lá que com certeza ele vai te dar aquela regulada. Porque, assim, tem que tá regulado, gente. Tem que tá bem baixinha as cordas, senão... Não vai... É, uma coisa que é bem normal acontecer nas regulagens, é que, assim, cada músico toca de um jeito. Cada músico tem uma pegada. Ah, eu toco sertanejo, eu toco na igreja, eu toco, sei lá, músico erudito, sei lá. O cara toca... Cada um toca de um jeito, né? Eu tenho uma pegada mais leve, eu gosto de solar. Então, eu sempre converso isso com músico antes pra ver a demanda daquele instrumento, né? Como é que ele vai... Ou aquele instrumento que todo mundo usa. Ah, esse instrumento que é o da igreja, né? Todo mundo pega, na terça-feira é um, na quinta é outro, no sábado é outro. Mas a gente sempre tenta regular o instrumento pra deixar o mais confortável pra cada um, né? Tem um instrumento, ele tem que atender aquilo que você quer, né? Porque tem nível de pressão, tem alturas de regulagem também, né? Tem. Às vezes o cara tem uma pegada muito forte, não adianta querer chapar a corda, não tem como deixar baixo. Não tem como deixar baixo. Então depende muito da pegada do músico, exatamente. Eu já regulei instrumentos, o baixo, por exemplo, que eu sempre lembro. Pra um músico, o cara tocava muito, 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 muito. E eu deixei a corda muito baixa, parecia uma guitarra, muito baixa. Eu tocava, né? Do jeito que eu toco ali, na minha pegada, eu não tenho pegada forte, eu toco bem de boa. E sentia que, putz, tá trastejando. Mas ele tocando não trastejava nada, cara. Era impressionante. Era impressionante. Ele tocava assim, cara. O cara tocava muito e não trastejava. Aí ele vendeu esse baixo pra um outro cliente meu e o cara trouxe porque, pô, cara, esse baixo tá trastejando inteiro. Tá condenado. Tá tudo errado. Mas era questão de pegada, né? É questão de como o músico toca. O psicato dele, né? Que seria tocar com os dedos. Ele tinha pegada muito mais forte do que o meu primeiro cliente lá. Então eu tive que ajustar pra ele o instrumento. Depois que eu ajustei ele, pô, ficou perfeito. Mas tem isso, né? Cada músico é um cada músico. A gente sempre adapta o instrumento pro jeito que o músico toca. Não, legal, legal. Então vamos nessa. Temos alguma pergunta, hein, seu Matias? Temos. Vamos lá. William Underline Juvenal. Quebra de violão. Quando dá conserto e quando não dá? Cara, a quebra, eu acredito que ele esteja falando do headstock, né? Da mão de instrumento. Acredito que seja isso. Pode quebrar um monte de coisa. É, depende da raiva da sua namorada. Isso depende muito da raiva dela. Cara, eu sempre, a maioria das vezes tem conserto, tá? A maioria das vezes eu consegui consertar. Às vezes que eu não consegui consertar foi porque tentaram consertar antes. Conserto tem, mas eu tenho que ver se vale a pena o conserto. Se vale a pena o conserto também. mas eu já peguei instrumento que tipo até foram dois seguidos assim, os caras levaram seguidos lá de pessoas diferentes. Foi uma coincidência. O cara levou esse aqui, o marcheneiro estava montando meu móvel lá e falou que arrumava. Tem bastante disso, né? Tem, cara. Pior que tem. Ele falou, pô, eu estava montando o móvel lá, quebrou o braço, a mão do instrumento quebrou e ele falou que arrumava. Ele levou e depois me trouxe, mas não ficou bom, cara, quebrou de novo. Putz, cara. Aí não teve conceito. Aquele jeito que o cara colou, o encaixe da madeira não dava mais. Ele não ficava legal. Porque a madeira tem que ter um encaixe legal, um ângulo bom também, né? Para você poder arrumar para os pivôs se for necessário, que são os reforços no braço. Então, sempre tem que analisar isso. Se a quebra está boa, se ela tiver um ângulo legal e não tem que ter tentar arrumar. Mas a maioria tem conceito. A maioria tem. É, esse tentar arrumar é uma galera, né? Não, eu levei lá no marceneiro, não, preciso pintar, levei no amigo que tem uma oficina mecânica ali que pinta carro. Galera, cada um no seu quadrado, ok? É, mas é, é, mas é sempre, sempre tem que estar em análise, né? Cada quebra, cada quebra, nunca é igual, nunca, nunca, nunca quebra igualzinho, né? Então, sempre tem que analisar antes, mas, 98% dos casos tem conceito. Ok, esse negócio de quebrar, galera, eu vou contar uma história rapidinho, eu trabalhava com o estúdio, tinha a Lutiria também, não era Lutiria, não trabalhava com o estúdio, tomaram uma guitarra, e a guitarra ficou 3 meses, também tinha quebrado o Redstock, ficou 3 meses a guitarra no estúdio, e pra lá e pra cá, não sei o que lá, na semana que o cliente falou que vai buscar, infelizmente, um outro cliente vai e derruba essa guitarra e quebra de novo no mesmo lugar. E daí, falar pro cliente que aconteceu um acidente com a guitarra dele, que vai ficar mais um mês parada, esses 3 meses demorou, porque o cliente também demorou pra buscar, né gente, então assim, foi um, aí que eu vi de perto a primeira vez, o trabalho que é consertar o Redstock, entre as quebras do Redstock, ou abrir um tampo, enfim, tem uma dificuldade muito maior, assim, tipo de defeito, ó, isso que dá muito mais trabalho fazer do que esse daqui, e tal. Cara, tudo depende, tudo depende, o que eu, o mais difícil de arrumar, que eu considero, é tampo de violão. Mas quando ele tá abaulado, assim, ou quando ele tá aberto? Quando ele quebra. Quando ele quebra. É o mais difícil. Por quê? Tipo, você conserta, mas o problema, aqui a madeira clara, que se usa em violão, né, a maioria deles vem com madeira clara, é muito difícil de você consertar e fazer pintura, retoque. Tonalidade, né? Tonalidade, por causa da tonalidade. A madeira clara é muito difícil de você arrumar, sem que fique marca. Entendi. Sempre fica alguma marquinha, entendeu? É muito difícil. A madeira escura, já é mais tranquilo, porque a gente vem tingindo, né, depois pra bater cor, é mais fácil. Mas a clara é bem difícil. Então, dos problemas que aparecem, o tampo é o mais difícil. O tampo, quando o cara derruba e quebra, assim, esfarela tudo, nossa, é complicado. E em questão de som? A questão, tipo, prejudica o som, esse reparo, tipo, a continuidade da madeira, ali no tampo? É, pode prejudicar sim, depende do tanto de reforço que você coloca, o tanto de coisas que você tem que colocar no tampo, Quanto mais coisas você coloca, mais rígido o tampo fica, né? Então, um tampo muito rígido não ajuda. Não vibra, não? É, não vibra. Mais alguma pergunta, hein, Matias? Não, no momento ainda não. Só comentando e dando joinha. Isso. É isso aí, galera, estamos aqui com o Pastóris hoje aqui falando sobre luteria, massa pra caramba. É, a gente acompanhou nos últimos tempos que choveu uma onda de violões, é, uma rogne, né, violões foscos, tal, né, e eu sempre ouvia aquela questão, assim, tipo, o violão invernizado, ele deixa o som mais fechado, o violão fosco deixa mais aberto, sei lá, são teorias de elogios de instrumentos musicais, papo de fórum e papo de final de, sabe o final do culto, assim, que você tá com os amigos do louvor, assim, começa a discutir essas coisas, e vai embora, né? Cara, isso é, você já estudou alguma coisa sobre isso, como é que é essa questão? Ah, cara, em questão de acústicos, né? É, ou nem pensando em elétrico, eu tô pensando no acústico. É, pensando no acústico. No acústico mesmo. Assim, é, pensando nos instrumentos acústicos, o principal, né, no instrumento acústico, deu o tampo, né? O tampo principal que deu, onde tem a vibração e tal. O fundo também é importante, a lateral tem um pouco mais de função estrutural, em questão, um monte, o desenho, mas é mais estrutural. É, mas assim, quanto mais coisa você coloca num tampo, realmente, menos tem influência da madeira, mas vai prejudicar a vibração da madeira. Então, se você pegar um, um violão que tem, sei lá, um monte de verniz em cima, prejudica, prejudica, em questão a madeira. Em questão a vibração, pode prejudicar, sim. Então, é verdade. É um verniz mais fino, cara, é, assim, em guitarra a gente vê muito verniz grosso, né? Em guitarra a gente vê uns vernizes, assim, que, tipo, putz, uns dois, três meninos, assim. É pra mascarar também uns erros, ele é igual pedreiro. Não, depois a gente assenta tudo no reboco, aí e tal, e vai embora. Parede torta. Parede torta, vai embora, que tá um oito lá, vira um extrato, né? Então, quanto menos em instrumentos acústicos, melhor. A melhor coisa pra você passar, né? Que isso daí seria mais os luthiers que fazem, de fábrica, você não acha alguma laca, né? Uma laca, que é um material mais orgânico, né? Então é um negócio mais, como é que eu posso dizer? É o que que prejudica menos? Entendi. A questão das vibrações num tampo e tal, né? Alguma laca. Que é muito difícil de fazer também. Tem que ter paciência, paciência pra fazer alguma laca. E a questão, assim, da, não sei, né? Os instrumentos antigos, né? Os instrumentos bons, antigos, eles vinham com aquela outra pintura, que era nitro, né? Nitrocelulose. Nitrocelulose. Aquela pintura um pouco mais frágil, mas, assim, comparando com a poliuretano, né? De hoje em dia, né? Que a PU, né? Realmente, você vê, às vezes, bate algum instrumento, uma coisa, sai uma lasca, você vê, tipo, parece uma unha o negócio, assim, é um grosso mesmo, né? Tem essa questão também, né? Tem, tem. O PU, o PU, ele é mais sintético, né? O PU, ele é um material mais grosso, né? Ele te dá um acabamento top, né? Você consegue trabalhar mais em questão a lixa, polimento no PU, né? E ele também é um material que dura mais, né? Ele dura mais tempo. Já a Nitro, é um material, se eu não me engano, a base da Nitro é em algodão, se eu não me engano, né? Mas, é um material mais frágil, uso em violão também, né? É melhor do que você usar PU, né? Justamente por ele ser mais fino e tal, influenciar menos em questão da vibração do instrumento, é... Mas dura menos. Eu, eu, assim, o pessoal às vezes me pede pra fazer relic, os instrumentos. Relic, né? Fala pra galera, se você não sabe o que é relic ou relicado, vamos só fazer um adendo que isso é... É, o relic seria basicamente você ter um instrumento novo com cara de antigo. Basicamente isso, você, tipo, acabar machucando a pintura, acabar manchando a madeira, tipo, deixar ele com um cara que, puta, que parecia que é do meu avô. Com história, mas ele é um instrumento novo, né? Mas ele tem aquela cara de antigo. Eu gosto de fazer, na verdade eu não gosto de fazer relic, eu já fiz, mas eu, não é minha, minha fita é deixar instrumento novo mesmo, com cara bonito, não relicado. Porque eu acho que não é simplesmente você pegar um instrumento e sair arrastando ele no asfalto. Tem gente que faz isso. É isso que eu ia perguntar, né? O Ricardo, ó, quanto tempo demora pra você deixar aquele violão destruído? Foi algum churrasco, o cara tá pagando pra jogar no asfalto e pisar em cima mesmo. É brincadeira. Ou tem aqueles caras que pegam uma faquinha, né? E começa a passar. Ah, bisturiê, isso, eu tô com um lá no ateliê que o cara pegou um bisturi e foi passando, assim, cortando o verniz do instrumento, escrito Sheila, eu te amo, assim. Vem dessa. Aí, mas assim, eu não gosto de fazer isso porque pra mim não dá um aspecto natural, assim, eu não gosto. eu já fiz, mas não é minha... Porque eu conheço, tipo, eu conheço os caras que fazem relic de verdade, que nem são daqui, são da gringa, né? Cara, o trampo é animal, aí você vê que é um relic de verdade, né? Não é simplesmente você pegar um bisturi, passar ali, passar uma faquinha, pegar uma chave de fenda e tal, me batendo ali. Não é, não é, é um negócio. Eu imagino, porque as guitarras relicas da Band, Fender, às vezes elas são mais caras do que as tradicionais, porque é um trabalho artesanal total. Aí, o que eu faço pra fazer o relic seria naquele negócio lá. O cara, não, mano, eu queria um relic. Não, vamos fazer um relic de verdade, então, na tua guitarra. A gente tira todo o verniz original, que seria o NPU, a maioria delas vem em NPU, e aí a gente faz na nitro, na nitrocelulose. A gente dá o acabamento todo em nitrocelulose, porque em, tipo, dois, três anos, depende do uso do cliente, o relic vai vir naturalmente, porque é um verniz mais frágil. Então, ele vai usar, vai começar a desgastar a tinta, vai começar a desgastar o verniz do braço, vai começar a sujar, aí vai vir naquele relic natural, entendeu? No P.U. nunca vai acontecer isso. Meu Deus, tem que usar a guitarra até, ternas. É, dura pra caramba o P.U. Mas já na nitro não, na nitro já é mais frágil mesmo. Então, o cara vai atingir aquilo ali de verdade. Ele vai fazer o relic da guitarra dele, entendeu? Então, eu prefiro fazer assim do que, simplesmente, bater a guitarra, sair espancando a guitarra. Não, é bonito, se você não sabe o que é uma guitarra relicada, ficou meio por fora, bate no Google, procura instrumento relicado, você já vai ver, tem uma montoeira lá de modelos lá, bem legais também pra você acompanhar. Cara, fala um pouco da sua, da minha. Temos só mais uma pergunta aqui. Uma perguntinha? Vamos lá, vamos lá. Temos uma pergunta aqui, do Inovação Mab. Cara, essa pergunta é muito da hora. Dá pra transformar violão de seis cordas em doze? Nossa, é bem difícil, cara. Bem difícil. É, vai faltar espaço, você vai ter que trocar teu redstock e vai ter que trocar teu cavalete. Fora que, cara, tem também questão da largura do teu braço pra ver se cabe e tal. Eu acredito que dê certo, mas não vale a pena, cara. Tem uma montoeira de coisas que dá pra avaliar. É, porque você vai ter que fazer uma mudança muito grande, assim, não. Muito drástica. Não, você guardar um dinheirinho e pegar um doze cordas. Aqui na loja tem doze cordas, tá, gente? Tá na promoção Black Friday, lá nós temos violão doze cordas usado aqui, se você quiser. Fica top. Mas, na verdade, gente, lutiria, tudo é possível, né? Se você for procurar lá no Google, instrumentos exóticos de lutiria, você vai ver guitarra de três braços, contrabaixo de dezoito cordas, tem de tudo. Eu já fiz um joio. Se é bonito, se vai funcionar, se é agradável aos olhos, daí é a opinião de cada um em arte, né? É. Portanto, tem que sair o som. Se vai ficar bom... É, e tem que ver se é viável pra você, né? Se vale a pena. É. Igual a questão que ele falou de consertar o headstock. Tem que ver se vale a pena consertar o instrumento. Se o instrumento é muito baratinho, vale a pena arrumar. É. Tem coisa que... Tem toda a avaliação. Tem que fazer. O cara comprou lá por R$5,99 o violão, vai arrumar, sai R$600 pra arrumar, né? Às vezes... É. É o jeito, né? Tem que ser comprado e pagado o preço justo. Pega ele pra ele pra gente falar um pouco dessa guita. Cara, fala pra gente aí, tipo assim, quando que começou esse projeto? Você começou já na faculdade? Não. Não. Você se espelhou em alguém, assim, tipo, de desenho, assim, e falar, vamos fazer um negócio tipo assim e tal. Essa guita eu fiz esse ano, na verdade, né? Eu trabalho muito com a manutenção. A maioria dos trabalhos do ateliê é manutenção e pintura e customização. A maioria dos músicos já tem um instrumento que eles gostam e querem customizar. Então, essa aqui eu fiz por conta. Essa aqui não foi encomenda de nenhum cliente. Eu já tinha, né, essa vontade de fazer uma guitarra nesse estilo. E aí, eu mesmo fui criando, né, aqui. Ela tem a base da Stratocaster, né? Mas eu acabei mudando alguns desenhos dela. Fiz também esse corte aqui, né? que lembra um pouco a Kiesel, né? Que é uma marca americana. Esse é só que eu desenhei, né? Eu que fiz aí esse... Cara, tudo fui... Eu fui fazendo no feeling, tá ligado? No feeling, no feeling. Eu fui lá, desenhei o headstock invertido com esse cara, eu vou fazer um rebaixamento aqui. Pá, fiz o rebaixamento. Daí já mudei a questão da pintura. Eu deixei aqui no mesmo tom daqui, junto com a escala. Então, foi todo mundo. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver Full HD aí, mas essa guitarra ela é linda. Ela é impressionante. Assim, é muito bonita. É muito bonita mesmo. Você deu pra levantar um pouquinho? É, talvez mostre, tentar mostrar um pouco mais. Mostra a parte de trás dela do corpo, a galera vê. Galera, é uma guitarra surpreendente. Tá apenas 3,9, não é uma brincadeira. Essa guitarra, ela leva algumas... algumas madeiras importadas, né? no braço e no top. Esse top aqui é em flame de maple, que é uma madeira importada. A escala também é em flame de maple. O braço, por mais que ele seja tingido, é a mesma tonalidade da escala. Ele é em curly maple, né? É o curly maple, só que ele tá tingido da mesma cor do corpo. E o corpo é cedro rosa, que é nacional, né? Cedro rosa. No burst, que a gente fala que é esse escurecido. No centro, aquele é mais claro. e nas bordas, ele é mais escuro. Mesma coisa aqui na frente, no tom de roxo, com azul, enfim. E essa também demorou um mês, três dias? Cara, essa eu demorei, essa eu demorei porque era tipo aquele... Fazer com amor, com carinho. Fazendo tranquilão, né? Quanto dava ali... Entre um serviço e outro, eu ia fazendo ela. Mas sempre, sempre prezando pela qualidade. E a elétrica dela, o que ela tem de elétrica? Cara, aqui uma elétrica é... Esse é um potenciômetro da Nobel, esse aqui é o da CTS, uma chave da Fender e dois captadores da... Tesla. Tesla. O é um par de plasma X1. Esse captador é o que é um pouco mais agressivo, né? Vamos pôr um overdrive e tal. Esse aqui é um pouco mais clean. Então, pra você fazer um somzinho mais clean, ele é do mais da hora. A escala... A escala, perdão, os trachos são em inox, em aço inox, jumbo, são os trachos mais gordinhos, né? E a... Pestaninho e osso. As tarraxas aqui são com trava da... da Geiger. E é isso aí. E a ponte da Wilkson. Ponte da Wilkson com os carrinhos japoneses de aço inox com roller em latão. Cheio das 9 horas. Cheio dos negócios. Mas assim, o legal do customizado é isso aí, cara. É cheio das 9 horas. Você vai pegar igual a todo mundo? Tranquilo. A guitarra é fantástica. Se você quiser ver essa guitarra, você deixa a galera experimentar com a galera, vai lá. Claro, claro. Galera, essa guitarra tá vinda ou não? Ela vai ficar. Ainda tá vinda. Então, ó, concorreza entra no Instagram do Pastório lá e negocia. Não vou nem falar o preço aqui. Negocia direto. De conversar com ele lá. Mas assim, a guitarra é fantástica. E se você for no hotelier dele lá, pede pra testar. Vai lá, ele vai passar esse negócio. É uma VECO 8 Caneco turbinado que ele fez lá no... Cara, massa pra caramba. Coloca ali. Fazendo favor. Só uma dúvida. Só essa chave push-pull aqui. Isso, ela tem um push-pull aqui. É uma chavinha. Fica aqui. Se não potenciou, mas explica pra galera o que significa o push-pull. O push-pull, basicamente, cara, é que o captador ele tem duas bobinas, uma em cima e a outra embaixo. Basicamente, esse push-pull ele cancela o funcionamento de uma bobina. Então ele funciona só com uma. Ele vira um captador single. Isso, ele vira um single. E daí nesse caso ele só tem ação sobre esse aqui, não sobre os dois. Nesse caso tá ligado os dois. Ah, tá. Quando você faz os dois viram um single. Quando você faz isso, os dois ficam um single. Você pode daí ter que ter outro push-pull aqui pra... Mas como ele só tem um, tá ligado os dois. Então os dois já deixam a guitarra single. É um som mais limpo, né? Tiram um pouco do peso do humbuck. Entendi. Então fica mais versátil a guitarra com o push-pull. Só que só dá pra você fazer isso em captadores quatro fios. Entendi. Às vezes o pessoal quer fazer. Ah, eu quero fazer no meu captador a mesma coisa. Mas tem que analisar pra ver se o captador te dá essa possibilidade. E daí qualquer ideia é que tem humbuck que não tem isso. É só positivo e neutro direto. Tem alguns são só dois fios, né? Dois fios, né? Aí não dá. Não dá pra fazer. Isso aí. Massa pra caramba. Lindíssima essa guitarra. E ela tá... É o teu nome ali, né? Isso. Minha logo. Minha logo. Mesma que vai no ateliê, assinatura, enfim. Lindíssima. Lindíssima mesmo. Temos... Temos... E essa... Eu vi ali a chave dela. Você falou com a chave Fender, né? Uhum. É uma chave de três posições, né? Isso. Que seria onde, assim... Não sei, né? Algumas coisas que eu vi, assim, os primórdios da Fender, das Stratocaster, eram três posições, né? Cara, boa pergunta. Eles... Não lembra? Eu acho que eles eram porque daí depois de um tempo que daí eles começaram que daí tinha um... Não sei onde que eu li alguma coisa, né? Na gringa, né? Que o pessoal ali, acho que metade de 1966, metade ali dos anos 60, eles começaram meio que equilibrar entre um e outro ou eles faziam uma ligação pra que, tipo, o captador do braço ficasse braço e meio. Uma coisa assim, depois que acho que a Fender daí desenvolveu cinco posições, né? Mas achei engraçado que isso daí é três posições, né? Como se fosse o... É, ela é três. Três porque ali, no caso, como são dois captadores só, só dois, né? ponte, meio e braço e braço, né? Tem aquelas, no caso, as que tem cinco posições nesse tipo de guitarra, aí as ligações são diferentes. É aquela super switch que fala, né? É uma chave com várias ligações. Aí na própria chave você já tem o split, você já tem o série paralelo, você já tem um monte de ligação diferente na chave. Aí depende do jeito que você instala ela, né? Aí seria uma super switch que fala que é uma chave bem mais elaboradona, assim, pra você fazer ligações diferentes. Não é o caso dessa. É, gente. Inovação Map, ele colocou aqui, ó, já tem o nome pra essa guita. Manda lá. Manda aí, manda aí. Não tem nome. Só precisamos de um nome e de um pix, então... fica à vontade. Manda aí. Legal pra caramba. Pergunta que temos... Legal. Mano, fala um pouco ali onde fica o teu ateliê. Chama-se ateliê? Estúdio? Ateliê. Ateliê mesmo, né? Ateliê de luteria. Como é que eles te encontram? Como é que eles te acham? O meu Instagram é Pastório Luteria, que você vai... Geralmente eu posto as manutenções que eu faço, as pinturas, né? Os reels lá, né? Engraçadãs, pá. Meu Facebook também, Pastório Luteria. Eu trabalho aqui no bairro Cajuru. No bairro Cajuru. Próximo, um pouquinho depois da Coca-Cola aqui na BR-277. E é isso aí. Acho que é o seu... O comercial, normal? aham. Geralmente eu mando um WhatsApp ali. Eu fico, geralmente, até a tarde no ateliê. Mas... Horário comercial eu sempre tô lá. Sempre tô lá. Pra trocar uma ideia com a galera. Isso aí, galera. Isso aí. Pra acompanhar o Pastório, pra visitar, não precisa pagar, não. Eu já fui lá, gente. É muito legal. Você pode ir lá. Sempre vai ter um espaço muito legal, muito bonito o ateliê dele. É bem organizado, tá? Tem muito ateliê aí que é uma bagunça, né? Pó, pra tudo que é lá. Lá é limpinho, higienizado. É bem bonito. Os caras falam que geralmente ateliê limpo é que não tem serviço. tem que limpar, né? Não tem os outros que os caras falam que tem mecânica branca, né? Tem agora o conceito. Mecânica limpa. Não, se não tiver graxa no banheiro, não é bom. Temos que manter um padrão de higienização. Acabou esse momento, né? Vamos evoluir um pouco, né? Massa pra caramba. Esse tabu, né? Tem até na aviação também, lá o pessoal que... Não, tem que estar zerado, né? Tem que estar... Só um detalhe, depois a gente vai contar essa história um dia pra vocês não sabem. Vem aqui, Matias. O Matias é doido. Matias chegou aqui, só vou contar esse negócio. Alô, alô, alô. Matias chegou assim, ah, eu quero trabalhar com os primeiros musicais. Eu falei, ah, ah, cara, cansei e tal. Um dia a gente vai fazer um podcast com o Matias aqui, contando a história como que o mecânico de avião vira vendedor de instrumentos musicais. Isso tudo por paixão, né, Matias? É, tudo por paixão, né? Por paixão. Que dinheiro não tem aqui. Dinheiro nós estamos comendo amendoim. Se o invés de dinheiro tá igual o Flow lá. Hambúrguer desse tamanho e tal. O iFood patrocinando. O iFood patrocinando nós. Se quer patrocinar esse podcast, manda no direct aqui. Vamos apoiar esse podcast. Valeu, Matias. Fechou aí. Cara, massa pra caramba. Se você gostou desse podcast, comenta aqui embaixo. Esse podcast vai continuar ativo aqui no nosso Instagram, Loja Mercado Musical. E também vai estar ativo no nosso canal no YouTube, Loja Mercado Musical. E se você tiver algum assunto que você acha interessante a gente trazer, a gente pode tentar trazer. A gente vai tentar trazer sempre ou um convidado presencial ou um convidado virtual, tá? Eu quero deixar dois recados pra você. O primeiro é lembrar da nossa Black Friday, que tá rolando no nosso site, lá na Loja Mercado Musical.com.br. Lá você pode comprar instrumentos com até 25% de desconto. A gente é uma loja especializada, praticamente em usados, tá? Nós temos alguns instrumentos novos, mas o nosso principal foco é usados. E se você quer trocar o seu instrumento ou vender de uma forma profissional através de uma loja, pode trazer aqui na nossa loja para uma avaliação. Semana que vem, a gente vai estar recebendo um dos diretores da Tonante. Isso mesmo. Você já deve ter regulado alguns tonantes, né? Os antigos e os novos. Se você não sabe, a Tonante, ela tá se reerguendo. E a gente tá acompanhando essa história já faz um tempo como loja. E na próxima quarta-feira vai ser um acesso remoto, né? Ele vai estar lá em Maringá, onde os fornecedores ficam. E a gente vai bater um papo sobre essa história. Como é que pega uma marca dos anos 60 que tava praticamente falida e reergue ela de novo. Então, é uma história muito legal. Você não pode perder. Quarta-feira que vem, Bruno da Tonante vai estar com a gente ao vivo aqui às 7 horas da noite na próxima quarta-feira. Pastor, quer dizer alguma coisa? Quer deixar um recado para os seus seguidores e tudo mais? Não, só agradecer aí o convite dos senhores aí para a live. Foi um prazer. Se a galera quiser acompanhar o trampo lá, fique à vontade para seguir lá. Pastor e luteria repetindo, né? E é isso aí, cara. Pastor e o pastor e os? Pastor e o. Pastor e o. É. O pastor e os com o que era o jaco. Era o jaco, né? Pastor e o pastor e o. Isso aí. Pastor e o vai aparecer. Pastor e o. Vai aparecer lá. É um... A minha imagem lá é um baixo. Seis cordas lá. Bonitão. É bonitão, né? Isso aí. Foi difícil. Isso aí. Obrigado. Tamo junto, cara. Obrigado. Galera, se você curtiu esse podcast, comenta aqui, compartilha e ajuda a gente a levar mais conteúdo para você e para todo mundo. Muito obrigado pelo seu tempo. Se você está assistindo esse podcast em outro horário, acompanha a nossa loja no Instagram ou nosso site lojamercadomusical.com.br Um forte abraço para vocês. Até quarta-feira que vem. Valeu, galera. Isso aí. É só encerrar lá e está tudo certo. Dá um xizinho ali. Isso. Xizinho. Isso. Agora é só para... Isso. Encerrar. Fechou. E aí